Olá pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo um vídeo pra vocês onde eu vou pescar o peixe mida, assim pessoal, eu não pesquei ele ainda, mano, e apareceu ele hoje aí depois da atualização do patch 14.20. Eu postei um vídeo, pessoal, tá mostrando no card aí em cima, aqui, não, aqui, aqui, ó, pra lá, pra lá. Tá mostrando no card aí, pessoal, com algumas novidades aí do patch 14.20, alguns vazamentos de skins e tudo mais, beleza? Então, confere lá depois de assistir esse vídeo aqui. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu gostaria de pedir pra vocês aqui na loja de itens, mano, olha só, mano, se for comprar alguma coisa, me apoia na loja aí com a minha tag PipocanderainYT, apoia aí, pessoal, PipocanderainYT, essa tag tá mostrando a tela, tá aqui embaixo aqui também. Apoia aí que a gente tá no rumo 200 apoiadores, beleza? Então, bora apoiar, bora fortalecer, bora ajudar. Se você quiser ajudar o canal de outra forma também, você pode se tornar membro, apoiador, patrocinador do canal, a gente tem membros a partir de 2 reais. 2 reais, pessoal, não custa nada, bem baratinho, você vai virar membro do canal e vai me ajudar muito, beleza? Então, vira membro aí, fortalece, que é nóis. Então é isso, pessoal, eu vou aqui no laboratório de batalha mesmo e bora pescar o peixe do Midas. Então, vamos lá, pessoal, estou indo aqui em direção à autoridade, né, mano? Porque, bom, sei lá, mano, tem bastante lugar de pesca aqui ao redor de autoridade, peixe Midas, autoridade. Se é pra aparecer, tem que aparecer por aqui, mas eu acho, pessoal, que vai estar em qualquer lugar do mapa também, beleza? E eu vou tá pegando aqui, ó, tem uma vara bem aqui, ó, tem muito lugar, pessoal. Mas eu vou tentar pescar com a vara azul, mano. Eu acho que com essa varinha normal aqui, acho que a chance é bem mínima, né? A gente tem 1% de chance de tá encontrando esse peixe, pessoal. Porém, mano, ó, eu acho que essa vara aqui, ó, é bem, bem complicado, velho, ó. Ela demora, tá ligado, ó. A vara de pesca azul é melhor, hein? Ó lá, pô, mas tá vindo só ar, mano, não vem nenhum peixinho. Ó lá, não vai a cura, né, ó. Acho que a vara de pesca azul, ela é mais rápida. É 1% de chance de aparecer ele aqui, de você pegar ele. E, pessoal, o bacana desse peixe é que ele transforma o seu inventário em itens, né, a raridade dos itens lendárias. Então, se você tiver a raridade em comum, né, raridade rara, e tem a chance de transformar os itens em lendária, né, mano? Uma pump lendária, uma escara lendária. Aí, se eu achar ele aqui, eu vou tá testando isso também, mostrando pra vocês. Deixa eu pegar aqui uns mats. Pronto. Vamos melhorar aqui. Ok, vara de pesca azul. Ver se eu já acho alguma arma aqui. Ó, uma snap roxa. Ela vai virar dourada. Tem mais um balzinho. Beleza, uma pump. Ah, tá bom, uma snap, uma pump. Ó, M4. O bacana azul, né? Se M4 se transformar numa escara, é GG, mano. Então, vamos pescar aqui, ó. Vamos ver se o pipoco tem de sorte, pessoal. É 1% de chance de aparecer esse peixe. Vamos ver se eu consigo pescar ele aqui. Comenta aí se você já pescou ele, mano. Na minha lista de amigos aqui, ninguém pescou ele ainda, hein. Ó. Deixa eu... Aqui é o número 40, o peixe, tá vendo, ó. Ninguém pescou ele ainda. Não tem nenhum nomezinho aqui, ó. Porque aí quando mostra, pessoal, fica assim, ó. O nome da pessoa de quem pescou, tá vendo, ó. Então, mano, ninguém pescou ele ainda na minha lista de amigos. Beleza? Então, vamos ver se eu sou o primeiro aí a pescar. Ia ser bom, né? Vamos ver se eu dou sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Pegamos, pessoal. Caraca, mano. Pegamos o Peixemidas, pessoal. Tá aqui então, mano. Ó o Peixemidas aí. Caraca, ele é mó bonitinho, mano. Olha isso. Caraca, pessoal. Ele é bonitinho, hein? Nossa, mano. Caraca, que da hora, velho. Que da hora, mano. Vou até fazer um history aqui. Colocar lá no meu Instagram. Se você quiser saber o meu Instagram, pessoal. Arroba Pipoca Underline YT. Arroba Pipoca Underline YT. Eu vou fazer esse history aqui. E aí, mano? Comenta lá, né? Que você viu e tal. Que eu vou estar olhando, beleza? Vou fazer esse history agora aqui, ó. Vamos lá. Aí, pessoal. Segue ligando o que eu achei aqui. Ó o bichinho aí, ó. Cadear vídeo no canal, beleza? Prontinho. Deixa eu postar o history. E é isso, pessoal. Pescando aqui, ó. O Peixemidas. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai a cura Midas. Me manda pra dentro e eu te dou vida. Caraca, velho. Então, a gente vai fazer o teste aqui, pessoal. Eu estou, então, com a Sniper roxa. Uma Pump verde. E uma M4 azul. Vamos ver o que vai ser transformado aqui em dourado, beleza? Acho que não tem mais nada. Ah, eu vou ficar... Bom, só comer. Vamos lá, pessoal. Deixa o like, pessoal. Deixa o like aí. Sem likes. Deu trabalho fazer isso daqui. Vou ser sincero pra vocês. Não foi a primeira gravação que eu faço. Eu gravei umas quatro vezes aí. Pesquei muito peixe. Então, deixa o like aí. Pelo menos sem likes, ok? Sem likes aí eu quero ver. Vamos comer aqui, pessoal. Tá nóis. Caraca, pessoal. Olha isso aqui. Ficou a Sniper dourada. A Pump, que era verde, ficou dourada. A M4, que era azul, ficou dourada. E ainda o peixe se transformou numa Scar dourada, né? A M4 aqui ficou uma Scar dourada. E o peixe se transformou numa Scar dourada. Caraca, mano. Eu acho que a Famas ia virar uma Augie também. Nossa, caraca, mano. Que peixe apelão. O negócio demora pra pegar, mas... Meu amigo. Pessoal, se eu pego outro aqui... Nossa, pegar outro aqui ia ser muita cagada, hein, mano? Até parece que eu vou pegar outro. Até parece. Ah, vou finalizar essa poça aqui, porque vai que vem outro, ó. É, não vê. Só pra fechar o root dourado aqui, ó. Então, vamos ficar com a nossa vara na mão. Essa vara azul bonita que fez eu pescar o peixe em Midas. É isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Tá lá. Peixe em Midas. Então, sou o primeiro aqui da minha lista de amigos a ter pego ele. E é isso. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like. E se você é novo aí, se inscreva no canal e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau. É nóis. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.